Considero todos em meu vilarejo Renas e duendes São parte da minha família Escute bem, vou lhe dizer Eu quero harmonia Todo mundo é importante Na casa de Noel Todo mundo é alguém Importante, você também Se algo em você diferente é Entenda que assim Se você não é normal Se você não é normal Você é especial Eu digo pra você o que precisa ter Pra poder puxar o meu treino É preciso ser dinâmico, ter atenção Também tem que ter coragem por si só Se você quer voar no céu Pra que isso aconteça É só usar a cabeça Todo mundo é importante Na casa de Noel Ouviu, Rudolf? Todo mundo é alguém Importante, você também Se algo em você diferente é Não é assim pra mim Pela dedicação E por seu coração Sei que você jamais será má Você foi aceito Você foi aceito Você foi aceito Você foi aceito Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Amém.